Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá bom? Leitura para o signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressoar com todos. Peço por gentileza que adaptem ao momento de vocês, tá bom? Gratidão imensa a todos os inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo e nova, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, me fortalece muito dentro da plataforma. Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo? Leituras particulares, descrição dos vídeos e no campo comunidade tem as informações, tá bom? Tem o número de contato para chamar, tá certo? E o que mais? Minha gente, peguem para vocês, tá? Apenas o que ressoar, o que não ressoar solta para o universo, tá bom? E vamos que vamos. Primeiro de tudo, aqui é preciso entender o que é que vocês estão querendo manifestar na vida de vocês. Porque o que eu tô entendendo aqui? Que tudo o que você, escorpião, quiser manifestar na sua vida vai acontecer. Você tá entendendo? Você tá na energia do mago, você tá no poder de abrir portais para a sua vida, de manifestar e atrair coisas para a sua vida e pessoas também. Como veio o sete de copas, aqui tá me dizendo que existe, às vezes, uma confusão com relação ao que se quer pedir, ao que se quer manifestar. Entende? Aqui também me fala do teu poder de atração, escorpião. Então, o que eu sinto aqui também é, de alguma forma, você também atraindo pessoas emocionalmente, né? Porque sete de copas fala de contatinhos também, certo? Assim como também familiares, amigos, de repente pessoas que talvez aí já não fazem mais parte da sua vida. Mas o mago aqui, a energia, né? É como se ela estivesse um pouco confusa no sentido de o que é que eu quero manifestar. E vocês estão no poder de fazer isso acontecer. Ou seja, é o tomar cuidado com relação àquilo que você está querendo para si. Você tá entendendo? Precisa-se ter, de repente, mais certeza e mais clareza com relação a algo do que se quer, tá? E aqui tem realmente, aqui, esse mago com sete de copas me traz a maior energia de vocês atraindo pessoas também para o seu campo aqui emocional. Só que são pessoas que não têm o emocional muito, digamos que, é, centrado. Entende? É muito volúvel no mundo da lua, é volúvel. Ou, de repente, é uma pessoa um pouco mais, assim, superficial, vamos dizer assim. Ao que se envolve questões aqui de emoções, tá certo? Porque o mago, ele também se refere a uma pessoa. Não somente a vocês, né? Escorpianos e escorpianas, mas também com relação a alguém. Tá certo? Então, assim, por isso que vem essa questão no sentido de saber o que se quer manifestar. Principalmente aí com relação, de repente, até a campo amoroso. O sete de copas, ele vibra no três de espadas. Ou seja, tem alguém aqui na energia de vocês que ainda sofre, de repente, por um afastamento. Tá certo? Mas vocês também, tem escorpianos e escorpianas que estão dentro de uma situação onde esta pessoa não traz pra vocês a certeza de algo. Três de espadas. Não traz a certeza. Tá trazendo, de repente, dor. E vocês estão confusos com relação a essa questão referente aos sentimentos dessa pessoa com relação a vocês. E aí, aqui, tá dizendo o quê? Presta atenção no que você tá manifestando. Tem alguém aqui dentro, as pessoas que estão querendo se relacionar com você. Tá certo? Por conta do teu poder de atração. Uma dessas pessoas é alguém que gostaria de voltar. Eu tenho para mim. Mas essa pessoa foi alguém que trouxe pra você muita dor, vamos dizer assim. Que mentiu, que traiu. Que de alguma forma te manipulou. E pode ser, como eu tenho o mago, como eu falei pra vocês. O mago, ele se também se revele a uma outra pessoa, me traz a ideia de alguém querendo te manifestar, escorpião. E muito provavelmente, alguém aqui tentando até fazer alguma coisinha, sabe? Mexer assim com magia, com encantamento, com o intuito de trazer você de volta pra vida dele e pra vida dela. Então, observa essa situação aí, ó. Cavaleiro de copas, no fundo do maço. Conquista? Tem. Tem gente querendo entrar na tua vida? Tem. Tem gente querendo te conquistar? Tem. Tem gente querendo aqui te fazer convites? Sim, tem. Só que é um cavaleiro. Tá certo? Então, assim, precisa observar isso. Com relação a vocês. O que é que vocês estão querendo manifestar pra vida de vocês? Entende? Pra qual caminho você tá seguindo? Porque, assim, o que você tá atrás? Você tá na questão aqui da abertura. De portais. Coisas estão vindo pra você. E aí, escorpião? O que é que você quer? É, entende? Você vai querer ainda essa pessoa que te machucou, né? Você vai tomar aqui as rédeas das suas emoções pra poder saber pra onde você quer ir? Entende? Presta atenção nisso. Vamos lá. Vamos ver o que mais. Porque o cavaleiro, ele também pode ser uma energia de vocês no sentido da conquista do que vocês querem pra vocês na vida de vocês, tá? Ele entra muito numa questão romântica, mas ele, como uma energia, é aquilo que eu também quero conquistar para mim. Aquilo que eu entendo que me agrada, né? Que me preenche aqui emocionalmente. Temos a rainha de ouros e um oito de ouros aqui, né? Então, ah, eu tô querendo manifestar, eu quero alguém que entra na minha vida que me valorize, eu quero alguém que na minha vida me olhe, me respeite e tudo. E ok, certo? Só que aí tá falando o que é pra você. Rainha de ouros, você tá no poder de trazer a sua estabilidade financeira de volta pra sua vida. Você tá no poder de vivenciar o conforto, de trazer tudo aquilo que você quer e almeja pra você. Principalmente em questões materiais. Como eu tenho o oito de ouros com a rainha de ouros, aqui me vem uma ideia de nesse mês de outubro, vocês aí colocando mais a mão na massa com relação às coisas que vocês querem para a vida de vocês. Você tá entendendo? Vocês, de repente, focando ou tendo que focar mais nessa parte da sua estabilidade financeira. Você entende o que eu quero dizer? Vamos lá. Vamos tirar aqui mais uma carta pra gente poder pegar esse, ó. Veio muita carta. Dois de copas, a lua e nove de copas. Mais uma vez, entra uma parte aqui de questão amorosa, né? Primeiro que assim, escorpião e escorpiana, você tá numa energia que você vai encontrar o teu patamar de vida. Você vai alcançar isso. Por quê? Porque você está trabalhando pra isso. Se você não está, então entre nessa energia. Porque você está com abertura de portais energéticos na sua vida aqui, na sua jornada. E não é algo que vem agora e sai, não. Isso aqui vai ficar durante um tempo, as fases da lua, durante um tempo na tua energia. Pra você trabalhar e alcançar algo que você quer. Só que o oito de ouros, ele tá vibrando no dois de copas. E como o oito de ouros, ele tá virado pra rainha de ouros, é como se foca, foca a sua energia, o seu objetivo, escorpião, na sua vida. Não foca em relacionamentos, entende? Não é que não, não é que não, não tô querendo dizer que não é pra você querer ter alguém na sua vida. Mas é pra que quando alguém chegar na sua vida, você saber aqui o seu valor e o que você quer receber pra saber se você realmente quer essa pessoa ou não. Saber avaliar. Porque eu tenho dois de copas com a carta da lua. Entende? Eu quero alguém na minha vida, mas eu quero de que forma? A lua não tá muito clara, né? A lua fala das nossas ilusões, fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, assim, não tá muito claro o que é que eu tô pedindo, o que é que eu tô querendo manifestar. Quem que eu tô querendo manifestar? Entende? Eu entendo que eu sou um homem, uma mulher de valor. Então, eu quero uma pessoa que me entregue tudo o que eu posso me ofertar. Você tá entendendo? Porque esse dois de copas com a carta da lua me traz uma questão de que eu quero alguém que me entregue aquilo que eu mereço, mas eu não tô sabendo trazer isso. E aí, a lua com o nove de copas, né? É uma questão, assim, de você, nesse mês, desabrochando. Eu sinto muito forte aqui, alguém dentro desse contexto, dentro desses sete copas, de fato entrando na tua vida, certo? Alguém que, de repente, no momento em que você estiver focado e focada na tua vida, uma parceria nova surgindo. Nova, não estou falando alguém que você tá, alguém que te machucou, esses contatinhos que não sabe o que é da vida. Eu tô falando de uma pessoa nova entrando na tua vida. De repente, não nesse mês de outubro, mas você atraindo essa pessoa. Uma nova energia entrando. Por quê? Vocês não vão ver, vocês estarão focados e focadas na vida de vocês. E esta nova pessoa surgindo no caminho de vocês. É alguém que vai te trazer um bem-estar. Porque eu tenho nove de copas. Outra coisa, Fernanda, eu quero realmente um relacionamento. Então, vibra qual é o relacionamento que você quer. Alguém que me faz bem. Alguém que eleve a minha autoestima, sim. Entende? Que não me coloque pra baixo. Entende? Alguém que me empondere. Alguém que me acrescente emocionalmente. Certo? Mas eu sinto a energia de uma nova pessoa adentrando na tua vida. E não é uma pessoa, não é pouca coisa que não. Eu não sinto que é pouca coisa. Eu sinto que é alguém aqui que, de repente, tem um patamar de vida aí elevado. É alguém que vai entregar pra você aquilo que você, de repente, tá querendo vivenciar. Agora, o que eu entendo também aqui, é que tem gente que vai querer fazer oferta pra vocês de relacionamento. Mas, assim, não vamos contar pra ninguém. Vamos ficar só entre a gente. Ah, e por que postar em rede social? Não, por que as pessoas... Não, entende? Não, não precisa nem uma fotinho. Não, não quero postar nem uma fotinho. Vamos manter aqui, ó, em sigilo. Só nós dois. Cuidado com isso. Cuidado com isso, porque essa parceria aqui esconde uma outra situação. Adapta o momento de vocês, tá certo? Dois de paus no fundo do laço. As dúvidas, né? O momento de tomar as rédeas da própria situação. Tomar as rédeas da própria vida. O papa. Três de paus. O que que eu falei pra vocês? Tem, sim, um relacionamento que vem pra vocês. Tem, sim, tá? Alguém realmente que vai aí trazer, fortalecer vocês dentro do campo emocional. É uma nova energia. Não sinto que é uma pessoa do passado de vocês e nenhuma parte desses contatinhos aqui. Eu sinto que realmente é alguém que vem aí. Que vem pela espiritualidade. Gente, quando eu falo pela espiritualidade, é a própria espiritualidade colocando no caminho. A espiritualidade não vai colocar ninguém no teu caminho que tente de alguma forma te manipular. Que te traia. Que te machuque. Que te desrespeite. Ela não vai fazer isso. Ela não vai fazer isso. Qualquer sinal que você esteja tentando... Alguém tendo tentando entrar na tua vida e essa pessoa esteja tentando te manipular. Tentando de alguma forma te aprisionar com relação a algo. Entende? Não é enviado pela espiritualidade. Não é. Pode ter certeza que não é. Porque a espiritualidade não vai querer mandar ninguém pra ficar aí empacando teu caminho. E aí, o Papa tá vibrando no três de paus. Uma nova proposta. Chega. Eu tenho a carta do sol. O Papa, ele também fala de contratos. De trabalho. Um novo contrato chega pra você também. Um novo contrato. Uma nova jornada. Porque você tá aqui pensando. Será que vai dar bom? Será que um dia eu vou ter alguém? Será que eu vou conseguir me estabilizar financeiramente? Sim. Vai. A espiritualidade tá aqui. Você tá entendendo? Tá fortalecendo o teu caminho. Se você, escorpião, escorpiona, está querendo se atirar no novo. Confia. Porque aqui tem sucesso. Aqui tem sucesso. Carta do sol. Aqui tem uma nova possibilidade. De empreender. De uma nova jornada. Se fortaleça. Se fortaleça aqui na sua fé. Carta do sol. Sinto que alguém. Vocês venham a conhecer uma nova pessoa aí. Três meses. Ano que vem. Quando a gente estiver no verão. Quando a gente estiver no verão. Janeiro. Fevereiro. Uma nova pessoa entrando aqui. Mas primeiro você vai ter que focar em você. Você vai ter que de alguma forma se desvencilhar de situações passadas. E começar a cuidar mais da sua pessoa. E aí isso vai acontecer. E pra mim isso acontece de forma inesperada. Porque o sol fala da realização. O sol fala de vocês chamando a atenção. O sol fala de vocês tendo uma jornada de sucesso. Em mês de outubro vocês entram num novo ciclo. Uma nova jornada de sucesso. Brilhando. Brilhando. Pessoas vendo. Pessoas reconhecendo o escorpião. Percebe o poder que você tem? Percebe o poder que você está? Por quê? Você está na energia do mago. Você está com os portais abertos. Com os ciclos. Sabe? Você está numa energia escorpião. Parece que tudo que você falar. Acontece. Tudo que você falar acontece. Se você estiver vibrando numa energia positiva. Melhor ainda. Se vibrar no negativo. Você só vai atrair gente que vai de alguma forma te machucar. Te magoar. Você está entendendo? Me fala mais. Aqui tem alguém que tem sentimentos ocultos por você. E essa pessoa muito provavelmente. Mais pra frente. Venha a revelar os sentimentos por vocês. Escorpiões e escorpiadas. Sete de paus. Carta da coragem. Carta de defesa. Eu defendo aquilo que eu acredito. Entende? Rei de espadas. Pagem de espadas. Carta da justiça. A justiça ela vai acontecer. A justiça ela vai acontecer. Esse set de paus. Com esse rei de espadas. Me fala de alguém que está na tua energia. Que entra muito numa defensiva. Entra muito numa defensiva. Esse rei de espadas. Ele pondera muito as coisas. Ele sempre olha no sentido de que. A liberdade dele. O que ele vai conquistar. O que ele vai ganhar. Se ele vai ganhar isso. Se ele vai ganhar aquilo. Você está entendendo? Tem até questão aqui na justiça mesmo. A justiça sendo feita escorpião. Para você. Algo aqui que você tem aí na justiça. Acontece para você. A justiça ela vai ser feita. Você vai receber aquilo que você precisa. Só que esse rei de espadas. Está vibrando numa página de espadas. Vocês tem alguém na energia de vocês. Que essa pessoa aqui não é muito aberta para diálogo. Tem um bloqueio aqui. Aqui tem alguém. Ó. 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 Rei de copas. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Tem uma energia aqui. De repente alguns estão envolvidos. Que essa pessoa não quer que você se desvencie. Não quer. Não quer. Principalmente quem tem a gente relacionamento. E o relacionamento não está fluindo. Não está tendo compatibilidade. Essa pessoa não quer. Esse página de espadas com o rei de copas. Me traz uma ideia. Dessa pessoa até mudando o comportamento dele ou dela com relação a você. Por quê? Porque não quer deixar que você vá embora. Não quer deixar. Então assim. Abre o teu olho. Escorpião. Escorpiana. Isso aqui vem muito numa questão. De alguém que. Outra coisa. Me vem até essa parte aqui da justiça. Esse página de espadas com esse rei de copas aqui. Eu sinto que tem alguém. Que se sente de alguma forma injustiçado com relação a vocês. Mas essa pessoa. Ela me remete a alguém do passado. Do passado de vocês. Só me clarifica. Só me clarifica esse rei de copas. Quem é esse rei de copas na mesa? A carta do julgamento. Esse rei de copas é alguém que tá querendo ter uma reconciliação com vocês. Independente de uma mulher. É alguém que tá querendo ter uma reconciliação com vocês aí. Vocês não tem diálogo com essa pessoa. Não existe diálogo aqui com essa pessoa. A comunicação não é clara. É uma comunicação muito direta. É essa pessoa que tá querendo retornar pra vida de vocês. Porque o rei de copas vibrando no julgamento. É a energia de vocês. Né? É a energia de vocês. Aqui pode ser vocês renascendo pra um novo. Amadurecendo emocionalmente. Tá certo? E renascendo aqui. Iniciando uma nova vida. Por quê? Energia de manifestação. Novamente. Presta atenção no que você manifesta. Pra você não atrair dores pra tua vida. Ou pessoas que vão te causar dor. Entende? É o momento de você focar no seu dinheiro. Na sua estabilidade. Porque a espiritualidade tá trazendo pra você. Alguém que realmente vá reconhecer o teu valor. Mas não é pra... E aí é pra você saber aqui. Separar o junho do trigo. Entende? Tá me fazendo mal. Não foi a espiritualidade que colocou no teu caminho. Por que a espiritualidade vai colocar alguém pra fazer mal? Exceto se você for uma pessoa que você ainda não conseguiu encerrar ciclo. E ainda de repente você tem que aprender. De repente tá aceitando menos do que você merece. Aí sim. Situações voltam. Pra que você... Voltam, né? Pra que você aprenda a encerrar ciclo. E realmente abra espaço. Pra que uma pessoa realmente possa te valorizar. Entregar de fato o que você merece. Mas esse rei de copas. Esse rei de copas aqui. Além dele estar numa energia de renascimento. Que pode ser vocês. No sentido de amadurecimento. Dentro do campo emocional de vocês. Também me traz a ideia de alguém. Que tá querendo retornar pra tua vida. Alguém que de repente se posta muito frio. Muito racional. Muito populista. Alguém não tá querendo ainda. Não se desvencilhou. A pessoa se coloca em posição de defesa. Mas a comunicação ela é negativa. É alguém que não entrega algo. Pode ser que você esteja dentro de um relacionamento. Essa pessoa que você está. Que já mostrou pra você. Que não entrega sentimentos por você. Que fica usando algumas palavras como argumento. Com o intuito de justificar uma falta. Essa pessoa de repente mudando o comportamento. Qual é o intuito? Permanecer na sua vida. Não quer sair da sua vida. O intuito aqui é uma energia de manipulação. Cuidado com isso. E adaptem ao seu momento. Tá certo? Adaptem ao seu momento. Signos envolvidos. Câncer, escorpião, peixes, libra, gemas e aquário. Áreas, leão, seditário, touro, virgem, capricórnio. Energia que predomina aqui. Aqui também me veio uma ideia. De alguém que saiu de um relacionamento que tinha com vocês. E se envolveu com uma outra pessoa. Por questão financeira. Essa pessoa aqui não tá bem. A pessoa se envolveu com uma outra pessoa. Porque ele ou ela que tinha um poder aquisitivo melhor. Vamos dizer assim. Só que continua aqui. Apaixonada aqui. Ainda continua nutrindo o sentimento por vocês. Adapta ao momento de vocês. Tá certo? E vamos lá. E quais outras energias? E libra, gemas e aquário. Temos aqui. Energias que estão predominando na mesa de vocês. Espera cá. Vamos separar. Nós temos câncer, leão, escorpião, touro e gêmeos e virgem. Adapta o momento de vocês. Vamos para o baralho cigano. Bora, minha gente. Signo de escorpião. Sol, lua, ascendente, vênus e júpiter. Baralho. O que temos para os escorpianos e escorpianas? O que podemos dizer a respeito, né? Desta situação. Signo de escorpião. Sol, lua, ascendente, vênus e júpiter. A lua. Novamente. Lua de novo na mesa. Aqui tem coisa oculta. Aqui tem emocional, envolvido. Me fala mais. Signo de escorpião. O buquê. Aqui, de fato, tem alguém que alimenta o sentimento por vocês, sim, tá? Tem alguém aqui que vai se mostrar. A pessoa parece que está tomando coragem. Aqui vai se mostrar. Porque a lua com buquê, aqui tem alguém que sonha aí com você, escorpião e escorpião. Tá certo? A felicidade, a alegria, querer estar do seu lado. Pode ser que essa pessoa afastada ainda seja alguém que está aí ligado, sim, com você emocionalmente. Entende? E que, às vezes, aí na calada da noite fica sonhando com vocês. E, de repente, lembrando dos momentos em que vocês vivenciaram juntos. Enfim, tá? Mas aqui, pra mim, também me traz uma energia de alguém. Trazendo somente essas duas energias aqui de alguém que, de fato, nutre um sentimento por você. E que, muito provavelmente, vai depois aqui. Eu acredito que mostrar isso. Entende? Mostrar isso pra você. Tá certo? Só que aí, a gente tem um buquê com a âncora. Aqui tem uma felicidade que ela está estagnada. E eu tenho um urso no fundo do maço. O que eu falei pra vocês? Vocês têm uma energia de alguém que vai tentar, de alguma forma, manter vocês no mesmo local aonde vocês se encontram. Manter. Eu não tô com essa pessoa. Essa pessoa ainda vai tentar se fazer presente na sua vida. É tentando manter você. Vai querer saber da sua vida o que você tá fazendo. Tentando, de alguma forma, te manipular. Porque a âncora, ela para, né? Ela é estagna, de alguma forma. E aí, eu tenho um urso. Você tá entendendo? Eu tenho um urso aqui. Eu tenho uma criança. Eu tenho uma casa. Principalmente pra quem tem filho aqui. Aqui tem alguém que tem uma questão aqui de posse muito grande com relação a você. Com relação a uma criança. Entende? Aqui tem alguém que quer manter você ainda dentro de uma situação. Usando como argumento algo. Ou trazendo uma ideia de que as coisas irão mudar. Você tá entendendo? Ou mostrando ciúmes. Mostrando algum tipo de posse. Vocês vão perceber isso aqui. Mas não é uma energia que ela é agradável. Se é um novo, é uma energia agradável. Porque aqui me entra uma felicidade que ela se torna estável. Quando eu falo estável, é algo que vai ser corriqueiro na tua vida. Se sentir alegre e feliz. Só que como tem essa questão aqui do urso no fundo do laço. Eu sinto uma energia de posse, de apego. Você tá entendendo? Então assim. Tem de fato gente nova? Tem. Tem a questão de que você vai chegar num momento em que você vai encontrar alguém e vai ser muito feliz? Sim. Mas eu também tenho a energia de alguém que não se desvencilha de vocês. Nem a pau. Nem a pau. Essa pessoa não quer deixar vocês irem. Não quer. E como a âncora, cara. A âncora é elemento ar também. Sabe? Eu falo palavras bonitinhas com o intuito de tentar manter o escorpião e a escorpiana aqui ainda no meu meio. Então assim. Observem. Porque o que eu tô sentindo? Você tá no poder de sair dessa situação. Por isso da carne do mago. Você tem todas as ferramentas possíveis pra poder sair de dentro deste contexto. Entende? Você tem total capacidade de manifestar outra situação na sua vida. O poder, ele tá na tua mão. Né? É como se dissesse. É seu livre-arbítrio. Inscrevam-se, minha gente, no canal. Ativem o sininho. Compartilhem o vídeo. Tá bom? Leituras particulares. Descrição dos vídeos. Tem o número do atos. E também no canto comunidade. Tá certo? E bora de arcanjo. Esse mês eu tô sentindo vontade de trazer palavrinhas aqui dos arcanjos. E vamos lá. Arcanjo Raguel. Ordem divina. Tudo é como deve ser agora. Olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente. Entende? Então, assim, as coisas estão acontecendo da forma que elas têm que acontecer. O que precisa aqui, escorpião? Abrir o olho praquilo que tá acontecendo. Abrir os seus olhos. Isso tá acontecendo porque alguma coisa aqui tem que ser mudada. Alguma coisa aqui tem que ser cortada. Algum ciclo tem que ser encerrado. Então, está acontecendo da forma que tem que acontecer. Por quê? Porque existe uma necessidade de você tomar uma atitude com relação a algo. E tá muito forte questão aqui amorosa. A leitura de vocês, ela veio praticamente em cima de uma energia de questões aqui amorosa. Praticamente não falou pra mim. Embora sobre o financeiro, a carta do mago, do poder de manifestar, a rainha de ouros, que ela precisa ser trabalhada. Ou seja, tua estabilidade, ela precisa ser trabalhada. Você precisa focar no seu objetivo. A sua energia, ela veio muito pautada em cima de alguma coisa que envolve a parte da questão emocional de vocês. Tá certo? Minha gente, essa leiturinha que eu tenho para vocês, signo de escorpião. Eu espero, de alguma forma, ter acrescentado. Gratidão imensa. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Beijo.